Papa Francisco, aliás, Papa Francisco, né? Que homem que trouxe uma semana muito especial para o nosso país. O CQC, obviamente, acompanhou tudo lá com o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu em Aparecida do Norte, com dois repórteres. Olha, ele, o Maria Gasolina do Papa Móvel, Felipe Andreoli, e o doidinho de Deus, Guga Noblar. Olha. Querida, Papa Francisco! Francisco! É o CQC no Rio de Janeiro, meu irmão, é a cidade do pecado, coberta de santinhos. É isso mesmo, estamos na Jornada Mundial da Juventude, o maior evento cristão do planeta. Temos mais de dois milhões de pessoas de peregrinos que estão aqui rezando por ele, esse bom velhinho que não é o Papai Noel, mas é o Papa Francisco, e você acompanha toda essa epopeia aqui no CQC. Cada um aqui tem dado um jeito para chamar a atenção do Papa. Tem gente que traz uma criança, tem gente que traz bandeira, tem gente que grita. A gente quer chamar a atenção do Papa pelo coração, pelo amor que ele sente por esse time aqui, o São Lourenço de Almagro, que é o clube que o Papa torce e muito. A gente vai tentar acenar essa camisa, mostrá-la para o Papa, para ver se a gente faz um contato olho nos olhos com o Francisco. Papai, aqui é o Papa. Papai! Papai, tchau, tchau! É o moleque, o Papa! É o nosso contato com o Papa, ou será que você vai ter mais sorte em Aparecida? Cuga no Blá, a gente aqui também. É isso aí, André, olha, tô aqui em Aparecida, interior de São Paulo, onde o Papa vai rezar uma missa logo mais e depois o CQC vai entregar umas surpresinhas para ele. A gente trouxe o óculos do CQC, mas é improvável chegar perto do Papa, porém, esse bebê lindo, Luciana, de um ano, vai pedir a benção para o Papa hoje e vai ajudar o CQC nessa empreitada de dar um presentinho para essa pessoa tão abençoada e tão especial. Linda, se você der, piscolinho. Linda, acho que ela vai ajudar o CQC, galera. Vou deixar o óculos com você, tá, linda? Piscolinho de novo. O Papa Francisco! Primeiro Papa jesuíta, primeiro Papa argentino e primeiro argentino que a gente vai se ajoelhar na vida, né? Papai! Papai! Para, pô! Pô, papai! Passou reto a Luciana! Luciana, meu amor! A Luciana é com o olho no postaginho. O Papa passou mais rápido que o Rubinho. Papai! Peléu Maradona! Peléu Maradona, Papa! A pergunta é que todo mundo quer saber! Quem é o Deus do futebol? Papa de novo. Agora foi a 120 por hora. O senhor viu que o Papa passou a mil por hora aí? Muito rápido! A gente tem que dormir para não tirar foto. Você acha que ele tomou uma multa, não? Eu vi piscar um freche ali. Será que ele levou multa? Excesso de velocidade, né? Foi. Eu acho que o carro dele é fuçado, terminado, porque passou de um jeito que nem vi acordo. O carro do Fred, o jogador do Fluminense, é um tipo de Papa móvel também? Não, não. Você entrava no Papa móvel do Fred? Não. Jamais. Aí, Fred, aqui você não tem moral, irmão. Tchau, Papa! Papa indo embora de helicóptero, afinal, Rio de Janeiro é mais gostoso que a Aparecida. Ele está voltando para aí, André, olha. Pega ele, hein? E aqui no centro do Rio de Janeiro, do lado da Catedral Metropolitana, onde o Papa Francisco está rezando uma missa, uma multidão de argentinos. Parece que a gente está em Buenos Aires, parece um panelaço isso aqui, mas é um momento especial de Francisco com seus conterrâneos. O Papa pediu, o povo foi atendido e estão todos os argentinos aqui. Então a gente vai aproveitar essa contingência para dar uma sacaneada. Se tem um lugar que a gente é mais famoso que no Brasil, é na Argentina. Se cara vem um microfone do CQC, já acha que eu sou argentino. Ei, 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 ei! Não, eu sou brasileiro, não sou argentino. Estão falando a velha piada para a dona Maradona. A verdade é que Pelé é muito mais grande que Maradona. O que aprenderam a falar em português? Oi, tudo bem? Como vai? Onde fica? Menino gostoso. Isso também. Isso também. Está achando que a juventude do Papa é bem safadinha também. É impressionante este Papa, não? É humilde. Nem parece argentino, não? É argentino. É argentino. Hemos visto que Francisco, que é um jesuita, que besa os pés. Nós queremos saber se os argentinos são como o Papa, como seus... Sim, sim. Então você pode besar os pés. Por isso não. Uma das personalidades mais impopulares da Argentina é o ex-presidente Carlos Menem. Os argentinos desgostam tanto do ex-presidente que sequer falam o nome dele porque dá azar. Então o que a gente fez? Fez ele virar santo. É isso aí. Vamos distribuir o santinho do Menem no meio dos argentinos aqui. Vamos ver como eles reagem. Conhece o novo santo de Argentina? Um santo muito bom que é conhecido como o São Carlitos Menem. Não gostou do Menem. Não gostou do Menem. O que é um ponto branco no meio de um pontinho de preto? É o Papa, velho. Olha, os argentinos estão mais felizes do que o dia que o Maradona pôs a mão na bola, roubou a Inglaterra e classificou a Argentina para a semifinal da Copa do Mundo. Olha a alegria das duas. É que elas estão se abraçando e chorando copiosamente. Por que tanta emoção? Que bom, é o Papa nosso. É o que? De Argentina ou é o nosso? De tudo, de tudo. É uma emoção hermosa a que se está vivendo aqui. Aí está o Papa Francisco, ele vai realizar o Ângelos aqui no Bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Ele vai absorver o pecado de 300 mil pessoas aqui. Vai sair todo mundo levinho e a gente vai aproveitar para dissertar sobre o tema. Cometeram o pecado alguma vez na vida de acreditar no garotinho? Não, não fiz essa besteira, não. Vou votar no Cabral, sei lá. Também não. Vocês são santos? No voto, sim. Os caras querem converter a gente, mano. Não, a gente é do outro lado. A gente é lá de baixo, irmão. Obrigado, gente. Vocês estão abençoados aí também, ó. Está no Rio de Janeiro, não tem um funk do senhor? A gente tem mais bênção ou tem mais pecado aí? Ai, meu Deus. Esta balança eu não tenho. Só está lá em cima, né? Ainda bem que o senhor respondeu a verdade. Foi o maior milagre do Papa. Para fazer os brasileiros gostarem de um argentino ou passar na linha vermelha sem ser assaltado? Fico como o primeiro. Achou do maior milagre do Papa que foi fazer um monte de brasileiros gostarem de um argentino? Todo mundo sabe que é verdade. O que a gente pode fazer? Cardinal, o senhor é do Uruguai, então vou fazer uma pergunta para o senhor que acho que tem a ver com... Não, não, que esse programa não é pra gente. Dá licença, que eu estou fazendo a entrevista. Foi um país que legalizou o aborto. O que o senhor achou dessa decisão do governo? Mire, aqui estamos para festejar a vida. Essa coisa a deixamos para o bom Deus. Pareceu errada a atitude do presidente Mujica. Rara, por quê? Em relação ao aborto. Não, ele não fez nada. Praticamente, deixou que a gente se expressasse. Não queria seguir o exemplo de Tabaré Vásquez. Mas personalidade é distinta. Obrigada. Que pornográfico, você está vendo? Eu estou de roupa aqui. A gente está aqui na frente do Forte Copacabana, de onde o Papa vai sair, de Papa Móvel, desfilar aqui entre a galera e fazer uma missa lá na frente, quase na Praia do Leme. E a gente vai aproveitar, acompanhar esse trajeto e falar com todo tipo de gente que tem aqui, de brasileiro a português, passando por polonês, espanhol, francês e até... Como é que é estar no Rio de Janeiro, a cidade do Sim? Você já teve a oportunidade de cometer uma cena já? A Caipirinha, talvez. Nós tentamos Caipirinha, mas um pouco. De onde você é? França. Para você, não é triste, porque você veio à praia e não conseguiu ver as mulatas em bicicletas? É como Londres. Não tem velhas meninas como Londres aqui. O Papa foi o presidente. Desde que você perdeu o Papa para a Argentina, por favor, não perde a Copa de World Cup para eles aqui. Nós ganhamos a Copa para o Papa. Não importa. Desde que a Argentina não ganha a Copa de World Cup, ninguém pode ganhar, mesmo a doida. Olha a loucura da galera, o Papa está vindo. Está chegando a nossa hora, é agora, hein? Olha lá, olha lá, olha lá. É agora, é agora. Vamos tentar a nossa tática do São Lourenço. Tem muita gente, não vai dar. Papa! São Lourenço, irmão! É nóis! Ai, nem deu bola para o nosso São Lourenço, velho. Nem olhou nos nossos cornos. Olha a galera correndo agora. Olha isso, velho. Que absurdo. Todo mundo sai correndo agora para pegar o Papa lá na frente. E a gente não desistiu da nossa missão com a camisa. Vamos continuar tentando. Sabemos que o Papa é argentino. Claro, claro. Dizem que é o primeiro argentino humilde e já lhe fizeram o Papa. E mira o que que passou, hein? Que sobra para Paraguai? Que sobra para Paraguai e... E na Libertadores, se quer dar um condenado. Muito bem, mais um dia se passou. A gente não conseguiu aquele contato desejado com o Papa Francisco. Amanhã teremos mais uma chance. É a última dele no Papa Móvel. E a gente vai conseguir. Eu tenho certeza que vai rolar um Olhos nos Olhos com o Papa Fred. Aguarde. Até amanhã. Acho que o Papa está chegando aqui, mano. Está passando um caminhão aqui. Se vier alguém da Globo, é certeza, então. Está passando. Não, o Papa está passando aqui, mano. Mano, olha o Papa aqui, velho. Do nosso lado. Vamos mostrar a camisa do São Lourenço para ele, tio. Olha, ele está muito perto, mano. Papa! São Lourenço! São Lourenço! Não era essa! Você gostou? Você viu o joinha do Papa, amor? É nóis, moleque! Vai, São Lourenço! P***! Deu sem palavrão que é cristão o bagulho. Vamos! Está lá, conseguimos! Ficamos, brother. Ele já gostou do negócio da camisa e ela deu certo. É isso. Agora eu quero uma bênção. Eu quero algo a mais. Eu quero mudar. Eu quero sair desse corpo do CQC que não me pertence. Vamos com todo mundo! Vamos! Caraca! O Eduardo foi tocado. O Eduardo, quero sair desse corpo que não me pertence, cara. O Eduardo... Sem falar palavrão, porque o bagulho é cristão. Não, repórter, não sei o que dizer, cobrindo o bagulho. Pô, pá, pá, pô, pá, pô, pá! Para! Para! Pá, 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 pá! Eu vou parar pra você, pessoal. Aliás, olha, aliás, aquela tiazinha, ela tem razão. É o programa pornográfico! Ela tem razão! Ela tem razão! O Andreoli é um ser muito estranho, cara. É verdade, porque se fosse o Ronald Rios, pegava a velha e beijava. Ou café douce. Tchau! Ya, tchau!